É o texto de Vox e a Ana Hayard acrescenta-nos com uma coisa muito importante que nos interessa para esta discussão, que é o de vivermos num tempo em que, por um lado, temos de ter a humildade de compreender que todas as verdades empíricas, científicas, têm de ter capacidade de chegar às pessoas falando uma linguagem que elas compreendam e, portanto, não utilizando argumentos de autoridade académica, de autoridade cátedra, digamos assim, daí ser muito importante cada vez mais as universidades e as revistas científicas têm pessoas com formação científica especializada no processo comunicacional. Mas também é preciso termos a consciência de que existem empresas cujo ramo de negócio é a mentira organizada. São geralmente agências de migração que trabalham para clientes, sejam partidos políticos, produtos e a ideia fundamental é influenciar o público com mensagens, independentemente das mensagens serem verdadeiras empíricamente ou não. A Hannah Arendt percebeu isso, percebeu que vivemos num tempo e que existe uma manipulação de facto por gigantescas organizações de interesse. Há um livro que eu vos recomendo, um livro de dois colegas americanos, Mercadores da Dúvida, é o nome desse livro, que mostra como é que ao longo dos últimos 40 anos, nos Estados Unidos em particular, existem empresas de comunicação, agências, que trabalham para companhias, de forma a que? De forma a chegar aos cidadãos e aos eleitores com mensagens, mensagens que se destinam, por exemplo, que se destinam a considerar que o tabaco não provoca o canto, que as alterações climáticas são apenas uma doutrina entre outras doutrinas possíveis, que as contradições da cadeia trófica alimentar não são relevantes, enfim, todo um conjunto de teses que não têm qualquer valida científica, são, todavia, muito importantes para as indústrias, as empresas que vivem nesses ramos no caso. E, portanto, este livro é um livro que escapuliza a forma como é que, no fundo, hoje em dia, nós temos mercenários e temos pessoas que trabalham como mercenários, mesmo pessoas com formação acadêmica. Não julguem que ter o alteramento faz qualquer diferença, porque, do ponto de vista moral, como diria o canto, nós estamos todos numa situação de igualdade. A bondade moral não é uma coisa que se aprenda nas academias, é uma coisa que se é ou não se é. E há muito barco, portanto, nas academias, eu conheço uma cerveja. Uma perspectiva filosófica. E a ciência? No fundo, se na política nós temos um conjunto de forças que bloqueiam, que a verdade empírica, a verdade científica, a verdade inquestionável, aparentemente, chega às pessoas, assim que é, as alarmam como cidadão, na ciência também existe a dificuldade. E eu penso que não podemos deixar a falar dela. Eu penso que, em primeiro lugar, é muito importante ter consciência de que a nossa ciência moderna é uma ciência que foi criada num contexto de expectativas essencialmente fáusticas. Os grandes pensadores, o Francis e o Bacon, foram homens divididos. Aliás, o Fausto de Greta diz mesmo isso, que ele está dividido entre duas. Portanto, o Fausto é uma figura dividida, por exemplo, duas almas. Há uma passagem lugar em que ele diz, duas almas lutam dentro de mim. E, de facto, o Francis Bacon é o mesmo homem que escreveu aquilo que é algo que referi, dizendo, cuidado, temos que ter rigor, temos que criar um novo método, temos que ter um escrutínio com os conceitos, temos que vigiar a relação entre causas e efeitos, temos que usar os conceitos de uma forma semanticamente disciplinária e restrita, mas é também o mesmo homem que escreveu na Nova Atlântica. O objetivo da nossa fundação, Solomon Sauss, é o conhecimento das causas e dos movimentos, dos créditos e das coisas, e o alargamento dos limites do império humano à realização de todas as coisas possíveis. Ou seja, é também o profeta, digamos assim, uma ciência que não é apenas uma ciência da teoria, da contemplação verdadeira, mas é uma ciência do domínio, do poder, da vontade de poder, da transformação do mundo, do alargamento do império humano. Isso sempre esteve presente no projeto moderno da ciência da ciência europeia, faústica e hoje em dia planetária. Ou ainda, também, é o que estava, portanto, é o texto há bocadinho, a ciência moderna é uma arma, uma narrativa de conquista. Nós temos uma, se analisarmos de facto, se quisermos uma espécie de condição prévia, não quer dizer que seja exclusiva, mas há uma dominância de um certo otimismo transcendental, ou seja, um otimismo prévio. Há um texto de Karl Marx, que é um texto muito interessante, que é uma confissão de fé. Quando ele escreveu, a humanidade só se coloca a tarefas que se encontram em condições de resolver. Isto é uma declaração muito de fé. Ou seja, isto é, do ponto de vista da correspondência com a realidade empírica, esta proposição não tem qualquer novidade. Evidentemente que hoje em dia ninguém poderia dizer isto em 2013, mas em 1859 isto era dito. Evidentemente que num contexto diferente do nosso. Mas a verdadeira é que a atitude do otimismo transcendental, da modernidade, transferiu-se a atitude do otimismo transcendental, da modernidade, transferiu-se a atitude do otimismo e a atitude do otimismo transcendental, da modernidade, transferiu-se a atitude do otimismo. E hoje é muito curioso porque uma das formas mais comuns de superstição, hoje nem é a superstição religiosa, hoje a superstição não é a superstição das pessoas que acreditam em milagros e vão a Fátima, não é? Hoje essa é talvez uma superstição que é, digamos assim, de alguma forma benevolente. Hoje a principal superstição é a superstição tecnológica. Ou seja, há muitas pessoas que abdicam o pensamento, porque há muitas pessoas que acreditam ou querem acreditar que existe um tecnológico ao fixo, que os grandes problemas da humanidade vão ter uma solução de chave na arte. Tecnológica. E atenção, muito académico, está cheio de gente que acredita nisto. O otimismo tecnológico tornou-se na principal religião, no ópio do povo. Hoje o ópio do povo não é o cristianismo, radical ou não radical. O ópio do povo é a crença absolutamente destruída, de base, racional e empírica, no caráter punteiro e libertador da tecnologia. Eu penso que isto mostra melhor do que qualquer pessoa se não passa. Mas quando não conseguem ver, por fundo, este sujeito está a cair, não é? E o outro diz-me, não te preocupes, a tecnologia vai de soltar. A tecnologia vai de soltar. Em grande parte, o otimismo tecnológico como é uma religião escolar contemporânea. É profundamente impiedoso, não é? Tem exatamente esta atitude de mãos nos bolsos. Eu não faço nada. Porque o meu departamento não é fazer alguma coisa. Eu depois compro o gadget. Quando ele estiver aí, depois compro. Quando houver um carro aberto, eu não compro o carro aberto. Entretanto, enfim, os que caírem no abismo antes de chegar a esse tempo, salvífico, nunca chegará, tanto pior para ele. Porque, na verdade, infelizmente, nós encontramos poucas reflexões certas por parte dos tecnólogos acerca da tecnologia. Nós encontramos demasiados tecnólogos interessados em fazer programas de investigação científica para terem bolsas e terem financiamento das empresas e muito poucos que são capazes de dizer ao mercado e à sociedade que, cuidado, há limites, há misteriosos limites da tecnologia. Ou seja, há muito poucas pessoas no domínio de tecnologia que fazem a pergunta filosóficamente relevante. Será que a evolução da tecnologia tem toda a mesma velocidade? Será que nós podemos esperar, por exemplo, a mesma velocidade nas tecnologias da informação e nas tecnologias da locomoção, da mobilidade? E a resposta é certa de primeira coisa, não dizer bem mais a questão, mas não Luiza nunca necessário um Six of найдimento repente certo, é exatamente o elemento na nossa obra. É claro. Ou seja, basicamente os automóveis que nós usamos, são exatamente os mesmos automóveis que foram inventados no final do século XIX. Com pequenas melhorias, coisas cosméticas, mínimas. Em contrapartida, toda a gente sabe que o primeiro computador durante a Segunda Guerra Mundial era um benefício de trezentar e hoje em dia nós, em qualquer desses computadores que trazemos no bolso ou no celular móvel, terem maior capacidade processável de analisar a informação em 30 ou 40 niveles breves. E porquê é que isto acontece? Isto acontece de acordo com um investigador de sistemas, o Jean-Marc Manier, porque existem limites, tetos de complexidade. Ou seja, porque em alguns domingos os tetos de complexidade impedem progressos muito rápidos e não nos permitem que estes progressos sejam ocupados. Ou seja, nós podemos capturar a informação em silício, nos chips, nos computadores, mas infelizmente não encontramos maneira de capturar, de uma forma sustentável, a energia nos nossos automóveis e, sobretudo, a energia que não tenha impactos ambientais sobre o clima e a atmosféria. Mas depois existem sempre... Hoje em dia estamos numa fase, embora isto também já esteja para além da religião da tecnologia, há também a religião do mercado. O Niall Ferguson, que era um autor que eu respeito, mas podem ver o TED Talk que ele deu, isto foi retirado da internet, é o TED Talk que, por exemplo, os mais jovens sabem o que é, as pessoas em 10 minutos têm de dizer que o outro coisa é significativo e o Niall Ferguson em 10 minutos veio apresentar a nova religião do mercado. Dizendo aquilo, se um país tiver competição, produção científica, direitos de propriedade, medicina moderna, sociedade de consumo e ética de trabalho, então, todos os gaps de crescimento e desenvolvimento são super. Evidentemente que isto também é uma falácia. E, na ciência, nós também temos de admitir uma coisa muito importante, que é a importância dos motores não científicos da ciência. Temos de ter a humildade de reconhecer que a pesquisa científica também é movida por muitos fatores não científicos. Constrangimentos financeiros, expectativas e carreiras pessoais, interesses instalados, agendas políticas. A ciência é solicitada para dar resposta prática a solicitações do mercado. É fácil negligenciar os pequenos detalhes, os maus detalhes. Não estou com isto a dizer, não estou com isto. O limite disto é a fraude científica. A fraude científica existe. Há casos típicos de fraude científica. Mas, mesmo sem fraude científica, este estudo que está na internet, podem aceder a uma versão mais recente de 2013 deste estudo da Agência Europeia do Ambiente, em Copenhague, e mostra como é que a arquitetura da relação entre os produtos que são lançados no mercado e a administração pública que os autoriza e a comunidade científica, as coisas estão montadas de tal maneira que é muito difícil, por vezes, que a comunidade científica tenha tempo suficiente para fazer investigação suficiente acerca das consequências de um novo produto. e por isso é que acontece a desgraça. Na medicina, e noutras dimensões da ciência e da tecnologia, nós temos produtos que acabam de se mostrar absolutamente desastrosos. Casos terríveis, como a talitodomina, das vacas loucas, o uso do chumbo, da gasolina, com aditivo, enfim, os arrestos, portanto, o ambiente, um conjunto imenso de impactos sobre a saúde pública e o ambiente negativo, que têm a ver com o facto de a ciência de ser encostada à parede pelo mercado e pela política para dar resultados convenientes e em pouco tempo. Portanto, quem desconhecer isto vive num mundo paralelo, vive em mar, não vive na terra. Evidentemente que, para a filosofia, penso que o grande obstáculo também é o facto de que há muito tempo que se partiu o espelho da epistéria. Há muito tempo que o espelho das ciências partiu. Fui buscar aqui um autor recente, o Senão, dos anos 50, mas evidentemente no século XIX nós já tínhamos a divisão entre o pensamento alemão e de forma muito elegante. Falava-se na ciência do espírito e na ciência da natureza. O Senão falava nas ciências e na literatura. E a verdade é que essa divisão, todos nós somos órfãos dessa divisão, vítimas dessa divisão. E vejam, por exemplo, como é que essa divisão se traduz em resultados que são patéticos. Por exemplo, nesta conferência de 59, o Senão, que era uma pessoa inteligentíssima, escreveu isto. Diz-lhe, qualquer outra coisa que nós conhecemos poderá sobrecredir ao ano 2000. Nem na altura ele não estava a 41 anos, muito longe. Mas é essa não. Uma vez que o truque de ficar rico seja reconhecido que no caso agora, o mundo não pode sobreviver metade rico e metade pobre. Não é simplesmente possível. Ou seja, nós até os anos devíamos estar todos ricos no mundo. E não é isso que acontece. E também temos que ser muito duro, muito críticos em relação à forma como a própria ciência é avaliada. Um dos textos mais interessantes do século XX em matéria de filosofia da ciência foi um texto do Jean-François Liotard, pensador francês, que estudou, nomeadamente, a forma como a ciência é feita e é eleitoriana. E ele tirou conclusões absolutamente antecipativas do que acontece hoje. E cá, e há aqui pessoas que eu conheço que estão envolvidas na investigação, que fazem, todos nós concorremos para concursos, para obter financiamento pelos nossos projetos. E nós sabemos, como isto que o Liotard escreveu há mais de 30 anos é absolutamente verdade. Ele diz, a dado momento, cito, a nossa vida encontra-se... Repare aqui que o Liotard foi alguém que mostrou como é que a nossa modernidade, ou a nossa pós-modernidade, era em que as narrativas, as grandes narrativas perderam o rumo. Deixaram a ter pé. A emancipação do homem, a emancipação do socialismo, enfim, a ideia de uma sociedade justa, a ideia de uma sociedade, de uma literacia emancipadora. Isso hoje, de facto, já deixou de ter um apelo no século XIX, no século XIX. Mas a verdade é que nós temos hoje uma narrativa nova, que é a narrativa do desempenho. Ou seja, passámos de uma era, esta é a minha responsabilidade, este jogo de palavras, nós passámos de uma era em que existia um desempenho das grandes narrativas, para uma era em que a grande narrativa é o desempenho. No, por exemplo, o desempenho que obtece à métrica, que pode ser avaliado, que cabe em grandes avaliações, por exemplo. Dizem-lhe, a nossa vida encontra-se destinado por ele, que são os gestores dos sistemas, ao crescimento da potência. A sua atualização não é apenas eficaz. A aplicação deste critério, a todos os nossos jogos, não se realiza em algum terror, doce ou duro, sejam operacionais, quer dizer, mensuráveis, ou então desapareçam. Quem tem a experiência que é como concorrente a projetos científicos, ou como avaliador, sabe que isto é absolutamente verdade. A avaliação é feito na base de indicadores de desempenho que são quantitativos, essenciais quantitativos. Os aspectos qualitativos, ou é a a relevância que este projeto tem para o bem-estar e para o futuro coletivo são aspectos que são colocados e são considerados como não elegíveis no processo de avaliação. Ou ainda, ainda do leotard, nós como um prémio cientista, é o que faço a minha ironia, técnicos e aparelhos para conhecer a verdade, mas para aumentar a pertença. Bom, vamos… vou só passar aqui um bocadinho para… eu também sinto que vocês sentem, que todos sentem aqui. Vamos então a outra parte, a questão de como é que nós podemos estabelecer aqui uma… como é que a filosofia pode ajudar a estabelecer uma coligação mais virtuosa e não colusurada entre as ciências e as políticas? Bem, eu penso que, em primeiro lugar, temos de admitir o climado da prudência. Ou seja, nós temos de admitir que a ligação entre ciência e política é ela própria uma política política. Nós não queremos esquecer isto. A ciência não é um assunto cientista. É um assunto dos representantes de eleitos de um povo, ou de uma união. E, nesse aspecto, nós temos de apostar numa política pública que seja capaz de integrar todos aqueles aspectos previdenciários que eu referi a ter na minha intervenção até agora. E temos de combater aquilo que eu chamo de estupidez ilustrada, não é? Ainda há muito pouco tempo, o historiador António Viva veio de Portugal e deu uma entrevista ao jornal I, no dia 18, neste momento, e, a dado momento, ele dizia, uma coisa que é um exemplo de uma estupidez ilustrada, eu penso que até talvez seja excessivo chamar isto de estupidez ilustrada, quando ele falando da Europa dizia, queremos ser ecologistas mas não queremos sobreviver e que mal na quinta. Ou seja, a Europa não pode dar acesso a todos. Para ele, para ele, é um historiador, a única forma que nós temos de sobreviver é destruirmos o planeta onde está. Portanto, o que é correto para a Europa é acabar com as leis ambientais e voltar de carvão e voltar à poluição. E, no fundo, transformar este planeta num caldo de cultura, de entropia e de desordem. E, atenção a este senhor, foi convidado por São Portanto, os bárbaros estão dentro, não é? Os bárbaros fora de portas não nos preocupam. O que nos preocupa é os bárbaros que estão cá dentro. Este é um dos bárbaros que está cá dentro. E isto obriga-nos a uma... a prudência obriga-nos à compreensão da situação de grande humildade em que nos encontramos. Ou seja, nós, hoje, vivemos aquilo que este autor canadiano, Thomas Albert Dixon, chamava de déficit de engenho. Engenho no sentido do termo português. O engenho no sentido de ter, dos nossos clássicos do século XVI, a capacidade da invenção, a capacidade de descoberta, o artifício da mente. Diz o Homer Dixon, nós estamos, de facto, a disputar uma corrida entre o mais tenaz pensamento imaginativo, ou aquilo que eu chamo engenho, e as crescentemente expansivas complicações do nosso mundo, e em demasiados sítios e assuntos críticos que nós estamos a procurar. Acho que é uma imagem muito forte, é a imagem de uma corrida, nós temos dois corredores. Há um corredor que são estomalina, e há outro corredor que são as soluções que nós temos hoje. E o que o Dixon nos diz é muito simples, é que neste momento, ele não diz que os problemas ganharam, então ele não diz que estamos perdidos. Não, o que eu vou dizer é que, neste momento, as soluções que nós temos são as suficientes. E, portanto, a corrida continua, mas neste momento, as soluções estão atrás, estão a ficar por trás. Quer dizer, se nós não temos um discurso humilde em matéria política de ciência, e se não temos consciência de que o ponto de um instante, eu penso que os problemas vão acabar por bem. Segundo aspecto, nós temos que ter a consciência de que o conhecimento tem uma natureza interessante. Isto é um aspecto que me parece interessante. Isto bem, a tradição filosófica, estou agora a aceitar um texto de Kant, o nosso entendimento, a nossa ratio, a nossa genuva também, é interessada, e nós temos que perceber que isto faz parte da nossa condição humana. A questão fundamental é saber qual é o interesse que produzir. Mas, sobre a questão da natureza e do estado de conhecimento, eu vou... Tenho um texto alemão aqui, a minha tradução, vamos ver o slide, porque ajuda a perceber melhor a ideia. Traduz o Kant. Diz-lhe, a balança com entendimento, não é a ideia de uma balança, como nós esperamos. Não é com efeito totalmente imparcial. E um dos seus braços, que mostra a inscrição e a inscrição no futuro, não é? Ao fundo do tempo do custo, que faz com que as razões, mesmo reales, que caem no prático e no que respondem, puxam para cima, no outro lado, as especulações que, em si próprias, são um número europeu. e um número de condições que há, são um número de condições que aparecem na nossa ordem, e, claro, a nossajdão dos outros, acho que há uma ordem de condições para os outros, e esse é um número de condições para os outros, e a outra, é um número de condições para os outros. E nós temos que mostrar os outros que nós tiverem o intuito de tudo. de um argumento negativo, pessimista, que é mais pesado, e do outro temos um argumento mais leve, mas que é otimista, que diz, à esperança no futuro. A nossa Faculdade intelectual, subitamente, torna-se uma faculdade vomitiva, torna-se uma faculdade dominada por um desejo, por uma vontade, e acaba por escolher o cráter mais leve, porque é aquele que mais interessa, porque aquilo que mobiliza as pessoas não é catástrofe, é a esperança do futuro. Portanto, nós temos de ter consciência que isto é, de facto, uma realidade. E, eu diria mesmo, nós temos de trabalhar como isto, só que a esperança que nos deveria mobilizar deveria ser uma esperança realista, corrente, e não uma esperança baseada na falsidade, na mentira, na manipulação. E isso é uma diferença fundamental. E, no ponto em questão, essa esperança no futuro só pode ser reabilitada se tivermos também a capacidade, como filósofos e como cientista social. Porque, aqui, este desafio é um desafio para toda a área, digamos assim, das ciências sociais lhe manda, e a filociante do meu lugar, que é a mais antiga, que é, justamente, a de compreender o desafio que o professor de Oregon, Bob D'Albert, o qual vários anos atrás, quando ele dizia que, em relação às grandes questões, do que ele chama de crise odontológica, do que ele chamava de alterações climáticas, o problema agora já não é um problema da química, da física, dos climatologistas, hoje é um problema dos economistas, dos cientistas sociais, dos sociólogos, dos psicólogos, dos juristas, dos filósofos, evidentemente. Porquê? Porque que as alterações climáticas estão aí, já está sublejamente demonstrada. Até está empírica, não nós sentimos isso, não é? Mas o Estado nos modelos, na linguagem muito rigorosa da ciência, está demonstrado. Agora, o que está por fazer é, na outra componente, na forma, na responsabilidade que é a nossa, e diz eu, cito, o texto que está aqui, um dos problemas consiste em que o assunto, as alterações climáticas, ainda está a ser empolgado como um problema científico e ambiental, ou seja, um problema que pertence lá aos cientistas e aos ambientalistas, às pessoas ligadas às ciências do ambiente. Este é um enorme erro. que as alterações climáticas são apenas um sintoma de práticas e políticas sociais e económicas disponíveis. É um assunto de natureza social e económica. O ênfase tem de ser agora deslocado das ciências biofísicas para as ciências sociais. Se quiser, ter alguma esperança de resolver um problema, é interessante, o conceito de Aude e o conceito de Hoffman, não é? Um dobel de seus amigos está a recuperar a ideia cantilha. E, no fundo, esta ideia, reparem, da responsabilidade das ciências sociais humanas, que o Bob Delgado contava, é um desenvolvido há muitos anos, é, em Portugal. Já há alguém, que, infelizmente, estava aqui entre nós, dizem algo muito semelhante. Dizia essa pessoa, depois de conseguir, já sabem quem é, há um domínio de angústia comum da humanidade, que constitui o fulgo da autonomia e do universalismo das ciências sociais. Esse domínio é essencialmente preenchido pelos problemas suscitados pelas crises e revoluções contemporâneas, assim como pela evolução da ciência e da natureza das suas texturas. Vejam-lhe, um rigor desta afirmação, e continuava, já não são problemas de um ou de cada homem, são problemas do género humano, estarecido com o poder que alcançou só o ultrapassado pela sua ignorância. Bom, hoje em dia, de ser visto, é fácil. Agora, isto foi visto, porque estou de lembrar, em 1966, ou seja, a confissão de que o nosso poder hoje é ultrapassado pela nossa ignorância. E quando o poder é ignorante, os riscos são imediatos. E estou quase a terminar, do fundo, como é que nós podemos traduzir filósoficamente desta nova religação entre a ciência e a política, se precisar. Fazendo aqui uma ironia, os filósofos vão, certamente, considerar aqui uma dimensão neurônica especial. Eu diria que nós precisamos de fazer o contrário daquilo que deve, há muitos séculos, os filósofos passam a vida a tentar fazer. Ou seja, se fizeste um artigo científico, aliás, isto penso que está feito já, sobre a quantidade de gente que, ao longo dos últimos 400 anos, fez revoluções copernicanas, nunca mais acalá-lo. Portanto, o Copérnico, como sabem, foi ele que mudou o modelo gastronómico prevalecente até ao final da Unidade Média, trocou o modelo geocêntrico para um modelo geocêntrico, fez, portanto, uma grande lideragem e, depois, no fundo, não só o Kant, mas muitos outros autores falam em revoluções copernicanas. O Kant diz que fez a revolução copernicanas na filosofia e, na verdade, hoje, o que nós precisamos na política da ciência é de uma revolução copernica, e não uma revolução copernica. Ou seja, porque é que é uma revolução copernica? Porque é uma revolução do regresso à Terra, ou seja, do regresso à relevância do planeta e à relevância da nossa espécie e do habitat que permite que a nossa espécie subsista, se desenvolva com dignidade. Tudo isto foi dito, embora não o conceito de revolução ptelomáica, num texto de Ana Hara, que eu aqui traduzo, quando ela diz que precisamos de uma nova ciência, e ela diz, não usa, não refere a ptelomia, mas a semântica está lá, diz ela, a nova ciência seria geocêntrica, no sentido em que é a Terra, e não o Universo, o centro e a casa do homem, mortal, o homem mortal. E seria também antropomófica, na medida em que o homem incluiria a sua própria mortalidade sexual entre as condições elementares de todos os seus esforços científicos. E isto é absolutamente imprescindível. Isto é, política de ciência, o que nós precisamos. A coligação entre ciências e políticas públicas terá dado uma relevância fundamental à proteção da nossa casa planetária e à proteção da integridade da nossa espécie, integridade cultural, biológica, genética da nossa espécie e da sua diversidade. E, na verdade, isto é regressar de Copérnico do meu. O professor Anjos de Joaquim Chão Número, que é um grande físico alemão, é mais um dos tais que também quer fazer a repressão copérnicana, mas este aqui é o clã na arte, não podia dizer nada, porque não, enfim, não tive a honra de conhecer, mas como eu sou amigo do Chão Número, e já impus esta hipótese, ele disse, bom, és capaz de arrasar, deu-me razão, não é? Mas isto é um artigo que o Chão Número publicou em 99, na Nature, em que ele propunha, o tema chama-se Earth System Analysis, em The Second Copernican Revolution, e conversando com ele, expus as ideias que eu vou dar para estar convosco, e até lhe disse, repara que, no que escreveste, o que tu dizes é exatamente o contrário de uma revolução copérnicana, porque tu estás a dizer, e veja o que é que ele diz, esta nova revolução, diz ele, será de certa maneira uma redução da primeira, ela permitirá que nós olhemos de novo para o nosso planeta para o perceber como uma única, complexa, dissipativa e dinâmica em que você, com um nível de doença climática que numa ordem, e portanto, é uma ordem e a reparação e depois, a evolução de fibra é muito, 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 muito. foi ver as manchas do Sol, foi ver os satélites de Júpiter, coisas que o Aristóteles não tinha podido ver, claro. O que é que diz aqui o Chelo Lung? Que a ciência moderna é a ciência que está a amplificar, a monitorizar o nosso planeta. Nós hoje temos o planeta. O planeta é uma espécie de torrente que hoje está ligada à máquina. Nós temos sensor, que acompanham em tempo real o planeta. Na atmosfera, fora da atmosfera, nós temos satélites científicos que estão permanentemente a analisar a evolução, por exemplo, da operação do Sol, a evolução dos contos vulcânicos, as variações de temperatura nos oceanos, a mudança que se canaliza, por exemplo, também a própria camada do Osor, etc. Nós temos na cidade, sensores térmicos, nós temos sensores de poluição, que medem os poluentes na atmosfera, nós temos no permafrost, sensores que medem a forma como é que o permafrost está, no fundo, no mercado, nós temos milhares, milhões de sistemas que, no fundo, traduzem a quê? Traduzem o regresso interno. Traduzem esta preocupação com o planeta interno. Portanto, nós precisamos de uma segunda revolução pelo planeta interno. E é, para terminar, um último slide, espécie de SIT, espécie de termos ao longo do converso convosco. É um bocadacente, eu diria que há hoje um déficit de pensar no mundo contemporâneo. É notório. A falta de pensamento é. É esmagador. Ele envolve tanto a razão teórica como a razão prática. Envolve tanto o conhecimento como a esfera prática, a esfera de logia, a esfera da ética e da política. Nós encontramos a falta de pensamento a esse nível. A esse nível. Clamoroso. Clamoroso. Chocante mesmo. A trefa da filosofia, em segundo lugar, é reclamada pelo clamor da realidade. Mesmo que a filosofia tivesse desaparecido completamente, ainda não desapareceu, mesmo que tivesse desaparecido completamente da Terra, a realidade reclama, e é por isso que grandes teses filosóficas como a do Paulo Kruzen, são anunciadas por pessoas que não são filósofas. Porquê? Porque o problema está lá à espera do olhar do filósofo. E se não há filósofo, quem não caça com o cão, caça com o gato. Se não há filósofo, há um químico. Mesmo que os filósofos se sintam frágeis, mesmo que essa tarefa não possa ser realizada só. Evidentemente que, enfim, o tempo do Kant, ainda é possível que o Kant foi, se não tivesse sido um grande filósofo, tinha sido um grande astrófono. O gato foi um grande astrófono. Ficou da uma história da humanidade, pela sua teoria desde morosos, e por ser o primeiro autor da teoria Kant-la-Atlasma, a teoria da origem do sistema solar. Mas, hoje em dia, não é possível que uma só pessoa consiga trabalhar em todos os domínios. Agora, é a minha modesta opinião de que vivemos numa era de emergência ontológica e a filosofia deve ousar, contribuir para a reorganização do software de saber em ação. Ou seja, aquilo em que os filósofos podem ser necessitados, é na construção destas redes de conhecimento, redes de investigação, na construção dos inquéritos e dos questionários, das redes de avaliação, das metas das políticas públicas da agenda da política científica. Eu acho que aqui a filosofia tem, de facto, uma palavra insubstituível à vantagem. E, sem isso, nós vamos saber dar uma resposta que nos faça merecer o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradecemos a todos. Eu quero gostar de agradecer-me tanto que muito-nos e que me dava o privilégio de estar aqui. De ouvir esta intervenção do professor Gabriel Souto Ben-Nados. Eu acho que, ao mesmo mais, foi extremamente útil e pertinente para os que estão a estudar o seu connosco. na medida em que isto, para além de todos os elementos que nos deu os elementos, que ele reflete isto sobre a questão em particular, aquilo que ele chamou a crise ontológica da nossa época, ao mesmo tempo nos chamar a atenção para uma coisa muito básica, mas que às vezes nós nos podemos esquecer, é que além de filósofos, e antes de filósofos, nós somos todos homens, seres humanos, que somos chamados a intervir no nosso tempo e a tomar a posição do nosso tempo. Nós estamos, digamos, resgatados por o facto de ser filósofos, de dar uma palavra, dizer a nossa palavra. E para isso também temos de estar informados e de ser alertados e a esta intervenção que eu esteja muito útil para isso. Mas por outro lado, os professores Virados de Manimar chamam-nos a atenção a uma coisa importante, que é, a palavra que nós estamos a dizer é uma palavra que podemos e devemos dizer, enquanto filósofos também, portanto, não temos de despir a farda de filósofos e vir para a cura protestar, sendo duas pessoas um bocado esquizofrenicamente. Eu não sei que estamos todos com necessidade, naturalmente, de passar adiante, mas se houver alguma questão que queira colocar, se o professor Virados de Manimar estivermos... Não sei que as condições deste microambiente não são muito propícias pelo calor comum, mas se houver uma pergunta daquelas inadiáveis, eu estou à vossa disposição. Temos uma pergunta inadiável. Eu vou-me sentar para que não esteja pressa. Está aí? Vamos a ver mais a votar. Está jovem? Posso, posso desligar? Sim. Mas sou estudante de filosofia e costumo, de uma lanança relativamente leve, mas costumo acompanhar a justiça. Especialmente para esta pergunta, quem é perguntório é o senhor. Agora, quando nós olhamos com a atenção e no sentido em que moderamos os conhecimentos científicos, especificamente sobre o ambiente, mas também sobre outro tipo de conhecimentos, algum tipo de bate ético dentro de sociedades ou de grandes grupos, o problema da globalização, o problema das minorias, o problema dos refugiados, ou seja, no caso, por exemplo, desastres ambientais ambientais para o Chernobyl, e não só outros, e evidentemente também outros, mas nós, eu, pessoalmente, faço um bocado o papel do advogado, de mim mesmo e também dos figurinhos que aparecem com as suas opiniões. Portanto, há uma opinião a favor, há uma opinião a outra determinada tese, e eu ainda faço mais um papel extra, e neste momento pequeno, mas fervilhante de reflexão que tenho, por exemplo, quando presencio as notícias ou quando pesquiso alguma coisa sobre as mesmas, fico sem perceber claramente qual é o ponto de vista do político. Não é do político em geral, é daquele político que está a falar na como seja o primeiro-ministro de um país com graves dificuldades económicas, seja o primeiro-ministro de um país que, apesar das dificuldades económicas, está sentado em cima de um poder imenso, isto é, está sentado em cima de uma liberdade de sobrevivência, coisa que outros não têm, e e, para a gente, para pegar as mesmas, o primeiro-ministro de uma liberdade de O motivo pelo qual se seguia um determinado caminho, ou se falava de determinada maneira, era a incompetência, e eu pessoalmente não acho que essa resposta seja satisfatória. Não acho que chegue, não acho que chegue a dizer que aquela pessoa é competente, porque aquela pessoa também é uma pessoa, eu também sou uma pessoa, eu também tenho os meus motivos, eu também tenho o meu percurso, e eu poderia estar, talvez não há vários últimos anos, poderia estar naquele lugar. Quais são os motivos que me levam a defender aquele corpo? E isto é, pessoalmente, acho que eu particularmente válido com a questão ambiental. Mas também para as outras, mas também para a questão da economia. Como conseguir aceitar aquela pessoa, e não simplesmente fazer o típico que se faz, não é? Não concordo com o que se está a passar na televisão e, portanto, muito canal, ou classifico o indivíduo com qualquer palavra. Não sei se isto é uma resposta que pode ser respondida. Não, eu posso fazer um comentário, mas gostaria de saber se há mais alguém que querem fazer juntado juntado com as questões, mais ou menos. Fazer ouvir também algo. Então, temos tudo, eu tenho que fazer as respostas. Fazer ouvir. Eu tenho que falar um comentário sobre o somente de alguém, um slide do meu cartão, a dizer que até que o mundo vai salvar. Eu sempre tive a ideia de que a ciência dá uma parte uma necessidade do desenvolvimento em si, é claro, porque não é espontânea, não oferece tudo que eu próprio, tem que haver alguns encabear na consciência humana para fazer a tecnologia que se desenvolvemos, certo? O nosso comentário é o problema de estarmos presos com a distância, nas situações que estamos, não nos acontecerá mais uma falta de consciência e falta de emprego tecnológico. Eu queria só umas questões, queria ouvir o professor uma leitura, uma opinião, digamos, uma fotografia do Estado, mas podemos estar em duas linhas, porque eu acho que se cruzam na esfera política e ética, e a questão de como é que podemos avaliar empiricamente os recursos que nós podemos em termos ambientais. Em primeiro lugar, como não pertence a ciência, que todos os interesses, a maneira que comece a dizer, pode ser condicionada ou pressionada para não levar os outros estudos até ao fim, a questão de uma providência, mas eu queria fazer uma pergunta nesse campo, é dizer, será que neste momento, quando vamos for o próximo, precisamente na causa de um localização, enfim, podemos ter juntamente algum desceio em qualquer questão científica suficientemente forte ou anotizar, o processo de revisão de paz, digamos assim, deste posicionado, ou seja, em que já não podemos ter, como parece que temos a mão, com um senso científico suficientemente forte para julgar algumas peças científicas que estão à margem, genuinamente à margem. E outra questão que se presa por um universo político é, esta ideia de caos faz um bocado muita impressão no universo político, seja nas coisas ambientais, seja na questão interno-nómica, porque parece-me muito fácil, quando nós subibilizamos a ideia de caos, chegamos à ideia de que as pessoas, ou as facções, realmente, genuinamente, têm o poder, não têm, por isso simplesmente, uma agenda coerente com o que merece o que traz. Eu acho isso, por isso simplesmente, incrível. Eu acho que os motivos, os interesses podem ser moralmente questionáveis, mas não me cabe na cabeça que os principais agentes, um dos mais, um dos mais, um dos mais públicos, que os participantes no universo da infraestrutura, na internet, não saibam onde vêm, onde estão e onde querem chegar. Sim, estou a ser claro, não me lembro de vocês, mas em que esses poderes podem ser a saber. Obrigado. Eu sou médico e guisuranto-estor. Primeiro que já vos cita a pessoa de solo, porque chamou a atenção para muitos pontos, que a gente fiz bem com o diário, e a nós não ouvimos, E este espaço, na busca da verdade, eu acho que isto é um problema social que não se assustar em nada. Naquela hora, naquele momento, o otimista e o pessimista, eu caio para o otimista. E acredito, tecnologicamente, que os problemas possam ser muito passados. Eu não posso deixar de fugir para algum respeito importantíssimo. A nossa esperança de vida, subimos nos últimos anos, porque o progresso tecnológico. E é impressionante, de 2003 a 2020, a esperança de vida vai aumentar para os dois anos. Em sete anos, vai aumentar para os dois. Isto é um progresso tecnológico extraordinário. Portanto, como tudo o que disse, que são verdades, com certeza, eu caio para o outro lado. Muito bem. A sua gestão de filosofia este primeiro ano, uma das coisas que me motivou a seguir filosofia foi, precisamente, o que eu achar que para de procurarmos a verdade, devemos usar essa procura numa vertente prática, inclusive uma política. Portanto, a minha pergunta é, o que é que, apesar de todos nós mais ou menos partilharmos essa visão, comparativamente com outras posições, há tão poucos professores de filosofia, tão poucos filósofos decididos com a política, comparativamente com a advogados e com a ministra. E, por isso, eu acho que, no primeiro lugar, a comunicação que o professor está discutindo com a política, é um para-lhe-se, um para-lhe-se, um para-lhe-se, um para-lhe-se. Eu acho que, acima de tudo, é importante que as pessoas abrem os papéis que sejam, que possam desempenhar o A, B e C, que para mim é uma, aliás, uma apresentação, foi chamada, que tem sido, nem melhor que eu interpretei assim, é que as pessoas não se esqueçam de uma coisa que é importantíssima, que é a condição de cidadania. As pessoas têm que ter uma posição de cidadania perante os problemas, porque o paradigma de que depois da guerra os outros escutem e resolvem, isso tem que desaparecer, o grande problema é que depois apareceu na sequência da guerra uma coisa que começou a ter cada vez mais importância, aquilo a manipulação da opinião pública, o controle do pensamento das pessoas, o levar as pessoas a um caminho, isso não está a ser bom em termos das soluções que se podemos encontrar. Por exemplo, eu vou-se precisar um exemplo, houve um acidente gravíssimo ao nível mundial, foi o acidente das centrais mundiais no Japão, e até agora, vamos contar quantas notícias e qual foi o entendimento e qual foi o progresso que a ciência tem dado e a discussão pública foi comunicada às pessoas, os média deram mais continuação, não, foi a expectação, arrebentou, morreu, pronto, não há mais assunto, isto não pode ser assim, nós temos que ser consumidores do mundo mais exigentes, exigir, não é dos políticos, os políticos são o produto que nós fabricamos, eles não estão lá porque eles apreciam, não, nós fabricamos os políticos, agora vamos ver é se estamos a fabricar um melhor político, ou as pessoas que decidem melhor, e isso é que é importante, por que eu cidadão drunk, é uma boa Eu ganhei alguma coisa para ajudar as pessoas, desculpe, não seja nada de caro. Só para darmos a falar para todos os que eu quero. Eu queria ir a só esperar 2 colunas, me parecem, práticos.